Música Unamos nossas mãos e mãos Unamos nossas mãos e mãos Unamos nossas mãos e mãos Para trabalhar de mãos unidas Para um do melhor De mãos unidas para uma nova humanidade De mãos unidas para uma nova vida Onde reine a justiça e o amor De mãos unidas para um do melhor De mãos unidas para uma nova humanidade De mãos unidas para uma nova vida Onde reine a justiça e o amor Esse é o hino do Juntos Somos Mais, né? É tão bom a gente começar O Juntos Somos Mais aí na sua companhia De toda a família que está reunida neste momento Acompanhando a programação da TV Canção Nova De mãos unidas para um mundo melhor Juntos Somos Mais na evangelização Quero saudar com carinho você Que faz parte da nossa família Já também acolhendo a Ana Lúcia Bem-vinda Obrigada Alegria estar aqui O Jonas Pá Bem-vindo André Obrigada Lúcio, boa tarde Boa tarde André Boa tarde Ana e Jonas Vamos juntos Vamos juntos Porque juntos somos mais Iniciamos esta semana Com a graça de Deus Na certeza de que o amor do Pai O Pai das misericórdias É derramado sobre cada um dos nossos corações É tão bom saber que temos um Pai bondoso Amoroso e misericordioso E que está atento às necessidades De cada um dos seus filhos Iniciando esta semana de trabalho De missão, de evangelização Vamos pedir também sobre nós Mas sobre você que está nos acompanhando As bênçãos, as graças do Pai das misericórdias Que seja derramado sobre a sua vida E toda a sua família E nós daqui Juntamente com você Queremos já rezar E proclamar com fé Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Ouvi-nos É isso aí gente É setembro E setembro Duas coisas importantes É preciso que nós tenhamos atenção Primeira A Igreja do Brasil Nos recorda que neste mês É o mês da Bíblia É o mês da Sagrada Escritura E ela nos direciona Para crescer Na experiência e na intimidade Com a Palavra de Deus Para estudar melhor a Bíblia Mas também para fazer a experiência Com Jesus Palavra E Palavra É o que está escrito no Salmo 119 Tua Palavra Senhor Ela é lâmpada Para os meus passos A Palavra de Deus É a luz que nos ilumina Mas também Irmãos Na Canção Nova Setembro É o mês da Primavera Portanto também É o mês das surpresas de Deus Abra o seu coração Escancar o seu coração E viva na expectativa Daquilo que Deus tem Para você E que com certeza Trará uma feliz surpresa Para a sua vida Setembro O mês das surpresas de Deus Setembro O mês da Primavera Setembro O mês da Bíblia Mas chegando O final de setembro A campanha do projeto Da M Almas Precisa dar um up E para que isso aconteça Nós precisamos de você Você que é Este agente Das surpresas de Deus Agente De um tempo de graça Agente Da bênção Na vida de tantas e tantas pessoas Sabe por quê? Porque tem muita gente Que é surpreendido por Deus Por causa da canção nova Tem muita gente Que voltou a enxergar O colorido Das flores Na vida Porque a canção nova Chegou na casa Dessa pessoa Na vida dessa pessoa E a canção nova Chegando Automaticamente Deus entra Reta final Da campanha do projeto Da M Almas Desse mês de setembro Claro que é um mês desafiante Para todos É um tempo desafiante Para todos Mas olha Não deixe de ajudar A canção nova Não deixe de contribuir Com essa obra de Deus Faça o seu água a mais Nós precisamos chegar Ao 100% Nós precisamos fechar A campanha do projeto Da M Almas Para prosseguirmos A nossa missão De evangelizar De fazer Jesus conhecido E amado De levar o amor De Deus Para tanta gente Que precisa Tantas famílias Tantos jovens Tanto bem que a canção nova Está fazendo E você sabe Que a gente evangeliza Pelos meios de comunicação A gente não tem Propaganda comercial Então quem mantém Essa obra Quem patrocina São os sócios evangelizadores Obrigado a você Que já é um sócio evangelizador Que faz parte Dessa família Dessa companhia de pesca E você que ainda não é Se torna um sócio Agora Clube.cancionnova.com Pelo cartão de crédito Pelos aplicativos Também da canção nova A gente precisa de você Ainda mais Estamos em setembro Mês da bíblia Mês da primavera Das surpresas de Deus Vamos ajudar Para que a evangelização O fluxo dessa palavra Continue sendo transmitido E alcançando Muitíssimos corações Que desça sobre você Tua família O teu coração A benção do Deus Todo poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém Amém padre Muito obrigado Por fazer este apelo Eu sei que o senhor Tem um grande carinho Claro Pela canção nova Não precisa falar Mas pelo programa Juntos Somos Mais E também por cada Sócio evangelizador Que nos acompanha Neste momento E aí O que você pode fazer Por esta obra de evangelização Não deixe para amanhã não Já faça hoje Nós estamos nos últimos dias Da campanha do projeto Daime Almas Então E aí O que você pode fazer Está lançado o desafio Está certo E participe conosco Do nosso programa Pelo facebook.com Barra juntos Juntos CN Manda aí o seu nome De que local você Assiste o programa De onde você participa Deste programa Quer mandar alô Quer mandar abraço também A rede social É o seu espaço Está certo Facebook.com Barra juntos CN André Eu vou fazer um desafio Claro Pode fazer Hoje eu quero convocar A região sudeste do Brasil A pipocar nessa rede social Muito bem Cadê o povo do sudeste Cadê o povo do sudeste O povo de Minas Gerais Sempre dá um show Os mineiros Sempre dão um show Então faz o seguinte Povo mineiro Vamos lá Bastante aí A participação de vocês hoje Está bom Com direito a pão de queijo Hum Com cafezinho da tarde Nossa Espera aí Vamos combinar Vai chegar mesmo O pão de queijo O cabezinho O Lúcio gosta O pão de queijo Não é Lúcio Mas olha Vamos lá Aproveita Quando a gente Está aqui pertinho Desse mapa A gente fica aqui Na expectativa Qual região Vai participar Mais com a gente Nessa tarde Então entre em contato Está bom Através das redes sociais Mas é importante lembrar Tem muita gente Que ama a Canção Nova Que é família conosco Que está dando a vida Também Na missão de evangelizar Não somente nós aqui Quanto missionários Os colaboradores Mas o sócio evangelizador O amigo O EPP Você que é família A Canção Nova Está também aí Suando a camisa Literalmente Trabalhando em prol Da evangelização E é com você Que nós queremos celebrar A nossa campanha Do projeto Da Emi Almas Nesta segunda-feira Hoje dia 28 de setembro Reta finalíssima Da campanha Do projeto da Emi Almas Nós chegamos Vamos falar juntos Companheiros Nós chegamos aos 76% Obrigada família E vamos batalhando juntos Três dias úteis Nos falta aí 24% São 8% ao dia Não é impossível Pelo contrário Porque a nossa família É unida A nossa família Tem iniciativa Tem iniciativa Então quero já aproveitar E agradecer a você Que nesse dia Também já vai ajudar A Canção Nova Essa primavera Que é o tempo Das surpresas de Deus Sem dúvida Você também É essa surpresa De Deus Na Canção Nova Sempre Constantemente A sua vida É um presente Para nós A sua ajuda Nos permite E nos garante Todos os dias Evangelizar E levar muitas pessoas Ao encontro pessoal Com o Senhor Então vamos trabalhando Juntos família Porque juntos Somos mais É verdade Juntos nós somos mais Não podemos ir separados E a Canção Nova É alimento Para tanta gente Para a vida De tanta gente Alimento espiritual Sustentando você Na sua caminhada Dia a dia Por isso A gente não pode Deixar a Canção Nova De lado Nós estamos esperando Por você Contribua Faça a sua contribuição Através Do cartão de crédito Através Do boleto bancário Através dos aplicativos Transferência bancária Vou te deixar uma dica Viu Acesse Contas.cancionova.com Se você Quer saber Ter acesso Ao número Das nossas contas Contas.cancionova.com E para se associar Clube.cancionova.com Seja muito bem-vindo A família Muito bom Aninha E olha só Tem tanta gente Fazendo Muitas iniciativas Porque a gente Quer Juntos Como a Aninha Falou mesmo Nós precisamos Estar juntos Não queremos Estar separados Queremos juntos Chegar a vitória Do 100% Nesse mês de setembro E é por isso Que eu quero trazer Hoje aqui No Juntos Somos Mais Um testemunho Muito bacana De uma ação Concreta Foi feito Pela Cleidiane E o Almir Eles já fizeram A escolha De se tornarem De se tornarem Sócios Em um tempo de namoro Com Deus Parabenizando Parabenizando Agradecendo Louvando a Deus Pela vida Da Cleidiane E do Almir Eu quero também Acolher os 189 Novos sócios Adultos Que chegam Para a família Graças a Deus Gente Que bom E também 61 novos sócios Kids A molecada Chegando Muito bem Que bom E falando em sócio Kids Eu estou vendo Uma foto Linda Que é da Cristiane Correia Ela diz assim Boa tarde Família Juntos Somos Mais Ontem Adquiri uns livros A Bíblia Infantil Para as minhas netas Ara E Liz E aqui está A fotinha Das netas dela Coisa mais linda E ela diz Sempre que posso Ajuda Ela que é de Niterói No Rio de Janeiro A Elayne Simões Também Boa tarde Juntos Somos Mais Esse mês Comprei produtos Para ajudar Que Deus Ilumine cada vez mais Ela que é de Guarani Minas Gerais A Elayne Que é de Russas No Ceará Sempre acompanha o programa E também reza O Terço da Misericórdia Logo depois Diz que São muitas bênçãos Que ela recebe A Luciene Costa Diz assim Boa tarde Povo Mara Maravilhosa Que Deus Abençoe vocês Obrigado Luciene De Natal Você é Mara Maravilhosa De Natal No Rio Grande Do Norte A Elayne Cristina Boa tarde Todos Pedindo oração Aqui Porque o aniversário Dela é amanhã Então Elayne Amanhã Você manda de novo Para a gente Aqui uma mensagem Porque nós queremos Te dar os parabéns No dia do seu aniversário Mas já acolha As nossas orações A partir de hoje Carol Garcia Boa tarde Boa tarde Diz Eu ajudo pelo aplicativo A Andréa Que manda aqui os coraçõezinhos A Denise Rodrigues Sou sócia revendedora Porta a porta Ainda hoje Vou mandar um pedido E aqui ela pede oração Também pelo seu irmão Que está com câncer E vai fazer uma cirurgia E aqui a Erci Boa tarde Juntos somos mais Ligada com vocês Da cidade de Passos Minas Gerais Muito bem E olha Em homenagem aos 189 89 novos sócios adultos 61 novos sócios kids Homenagem a você Sócio evangelizador Ana Lúcia vai cantar para a gente Isso e quem É homenagem muito merecida Essa providência Que nós confiamos Que essa providência Também sustente a sua vida Sua família Sua casa Que todas as suas necessidades Sejam hoje Revestidas pela ação Da divina providência Como nós experimentamos Aqui na canção 9 Em verdes prados e campinas Ele me leva E me faz descansar Em verdes prados e campinas Ele me leva E me faz descansar O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é meu pastor pastor, nada me faltará, não, nada me faltará o senhor é meu pastor nada me faltará não, nada me faltará a vontade de ficar mais aqui dançando fica Cris, eu canto eu canto mais só pra você dançar sem problema ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte nada eu tem vai Cris, vai Cris ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte nada eu temerei o senhor a Cris tá valendo pro rincão do meu senhor lotado, hein esse povo aqui tudo junto, você é muito animado o senhor é meu pastor o senhor é meu pastor nada me faltará não, nada me faltará ah, eu curto demais você você sabe disso, as músicas eu gosto de dançar mesmo, minha gente porque olha, é bom é bom a gente levar também claro, cada um do seu jeito eu penso assim, ó Santo Agostinho tornou o cérebro daquela frase, né? quem canta reza duas vezes a Cris ela tá instituindo, né? quem dança reza duas vezes gente, eu sou baiana imagine só, né? então, literalmente tá na veia olha, eu quero aproveitar aqui o embalo, gente antes de adentrar aqui no assunto que eu vou falar para os evangelizadores porta a porta mandar aqui dois abraços é claro, né? porque na semana passada eu falei da minha primavera que era o aniversário de casamento eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu esposo que ontem a gente fez 17 anos de matrimônio a Ana Lúcia cantou no nosso casamento onde eu tava acompanhando o vídeo né, Ana? foi mesmo lindo demais esses dias eu tava lembrando ai, meu Deus o salmo do teu casamento o salmo é é um salmo ai, meu fala também do pastor, né? o Senhor é o pastor que me conduz e nada me faltará lindo demais lindo demais por isso eu tava lembrando eu fiquei aqui dançando casamentos dos irmãos assim que eu já cantei na vida sim e é bom a gente fazer memória quero também aproveitar e mandar um abraço carinhoso pro compadre que é nosso irmão de comunidade lá da missão canção nova de Aracaju o Ricardo o Ricardo Nespodisky olha que chique ó, lembrei o salmo do teu casamento o Senhor o Senhor nos guardará qual pastor qual pastor ao seu rebanho lindo, hein? qual pastor ao seu rebanho foi esse mesmo, gente foi o salmo do casamento dela isso aqui é memória, cara 17 anos a melodia me marcou muito linda eu nunca esqueci linda mesmo essa melodia tá vendo? professora, seu rebanho essa é a minha primavera, gente vamos lá fiquei assim cheia agora, hein? mas vamos lá o que é legal aqui no Juntos Somos Mais realmente é isso, né gente? é a família canção nova é ao vivo, né Luz? celebrando esse momento tão bacana nas nossas vidas que é ser família canção nova com você é por isso que você se sente tão à vontade junto conosco é a gente está extremamente à vontade com você ah, eu aproveito mando um abraço porque muita gente ontem mandou um abraço também, né? pra Cris do Natal mas olha eu vou chegando aqui pertinho da nossa bancada porque tem coisa boa pra falar aqui, viu Luz? mas eu vou fazer o seguinte eu vou pedir pra você me ajudar Luz porque na nossa bancada quando a gente chega na bancada aqui da generosidade a gente quer mostrar também aquilo que a canção nova tem pra oferecer pra você de evangelização e é bonito perceber que hoje muitos evangelizadores os nossos EPPs carinhosamente chamados de EPPs mas são evangelizadores porta a porta também acompanham o Juntos Somos Mais porque eles sabem que o programa Juntos Somos Mais é pra eles é essa linguagem direta para motivar ainda mais a sua missão e a evangelização dos nossos EPPs Luz, eu quero começar aqui pela capa porque a gente precisa mostrar essa capa lindíssima já em comemoração a Nossa Senhora Aparecida a Padroeira do Brasil você que é EPP já está aí com catálogo lembrando que agora nesse tempo ainda continuamos com o catálogo online você pode estar aí já passando no grupo do WhatsApp para todos os seus clientes mas olha nas primeiras páginas Lúcio já tem novidade aqui pra família e produtos marianos para ressaltar ainda mais a nossa devoção a nossa pertença a Virgem Maria somos dela e por isso tem camisetas lindíssimas aqui eu me consagro essa camiseta aqui você pode imagine quem usa uma camiseta como essa já está declarando que é propriedade de Nossa Senhora você é dela você é filho de Maria e tem uma bata também de Nossa Senhora Aparecida aqui ó Lúcio essa bata está muito bonita você pode aproveitar e já adquirir mas o bacana é que tem muitos produtos Lúcio tem até pulseira de consagração a Nossa Senhora Aparecida tem o texto com a bolsinha de Nossa Senhora Aparecida olha quanto investimento na evangelização para que você possa ainda mais atualizar essa linda experiência de consagração a Mãe de Jesus e Nossa Mãe e aqui na página seguinte olha você vai ver vários outros produtos de evangelização da Canção Nova aproveita aí você pode indicar aos seus clientes e o bacana é isso porque o catálogo Lúcio proporciona essa visibilidade você vai ver de concreto o que que tem de novidade o que que tem de lançamento da Canção Nova que eu posso aproveitar você parou nos arcanjos ó amanhã é a festa a grande festa aí dos arcanjos São Miguel São Gabriel e São Rafael são produtos que transformam vidas você evangelizador porta a porta além de oferecer esses produtos a todos os clientes as pessoas que você ama que você conhece você também assume conosco a missão de evangelizar então aproveita aí produtos com descontos graças a Deus sempre nós fazemos isso Lúcio descontos para que você adquira ainda mais produtos para si e para presentear quem você ama tá bom então você que é evangelizador porta a porta nós só podemos dizer a você Deus lhe pague muito obrigada porque você assume conosco a missão de evangelizar e de ser aí esse guerreiro essa guerreira na evangelização levando os produtos Canção Nova por onde você passa um grande abraço carinhoso a todos os nossos EPPs aí acompanhando Juntos Somos Mais muito bem deixa eu evangelizador porta a porta que talvez pode estar aí falando poxa vida mas meu catálogo não chegou tipo e aí o que eu faço greve de correio etc e tal não se incomode com isso porque você pode acessar o porta a porta ponto canção nova ponto com e lá baixar o seu catálogo online e ali é a mesma coisa só que com muito mais praticidade uma forma muito melhor de você espalhar esse catálogo para todo mundo aquele seu grupo do whatsapp que você já sabe que as pessoas estão aguardando você chegar com o catálogo agora você manda no grupo antes você avisava olha gente estou passando aqui o catálogo acabou de chegar daqui a pouco eu passo para vocês agora você já envia o catálogo para cada um a pessoa vai baixar na casa dela vai escolher no momento que ela melhor puder fazer isso e por isso vai fazer com paciência com carinho então ela o número de pedidos fatalmente gente vai aumentar porque você está dando uma comodidade para os seus clientes então baixa o catálogo porta a porta envia para todo mundo para onde você quiser não tem restrição está certo e ali você só vai colhendo os pedidos então está lá no porta a porta ponto canção nova ponto com e se você tiver alguma dúvida alguma sei lá tem uma certa dificuldade tal 1231 86 2600 e ali você vai ter um suporte também para estar acessando o catálogo porta a porta virtual beleza muito bem gente vamos seguir em frente chega aqui comigo porque eu estava pensando aqui olha a Cris ela fez o apelo para a região sudeste vamos ver na aula de geografia está mais ou menos por aqui assim né e nós estamos esperando esse desafio se tornar aqui algo que vai rendendo a igreja no nosso programa porque até agora gente desculpa aí mas as participações vieram do nordeste desculpa aí digo eu hein só que a gente precisa seguir em frente não só com o desafio mas com a evangelização porque a canção nova gente ela evangeliza o Brasil inteiro com você a canção nova ela sobe na América do Sul entra na América do Norte vai passando pelo continente africano chega do outro lado do mundo graças a você e a sua ajuda por isso que aqui gente eu a Cris o André a Aninha o Jonas toda a equipe do Juntos Somos Mais nós somos apenas instrumentos na mão de Deus para que a palavra de Deus chegue alcançando e transformando muitas vidas Luz por que então que você está falando isso sabe por que eu estou falando isso porque aqui ó aqui neste lugar do Brasil tem alguém que está precisando da palavra de Deus e essa pessoa pode receber a palavra de Deus graças a canção nova então meu irmão minha irmã nos ajude se você ainda não fez a sua colaboração neste mês de setembro essa é a hora é agora nos ajude para que a gente chegue ao 100% nós estamos com 76% hoje com a sua ajuda com a sua decisão o 100% quem sabe chega amanhã a Cris a nossa matemática já fez a conta é 8% ao dia mas se você se decidir agora e fizer o seu algo a mais com certeza essa porcentagem vai diminuir porque nós estaremos mais perto dos 100% o que você pode fazer hoje pela canção nova então faça e olha gente o recado está dado aí viu Lúcio gostei mesmo dessa movimentação porque quando a gente fala de Juntos Somos Mais a gente fala desse grande mapa aqui né é muito bacana essa expressão de um povo de tantos lugares do Brasil e além Brasil fazendo com que a evangelização da canção nova aconteça então vamos lá meu povo mas não esquece hein nordeste eu amo vocês mas vamos lá região sudeste ô Cris e região sudeste nos faz lembrar também dos missionários que são da canção nova e são dessa região o Sandro Arcajada é ele é da região de Lins aqui do estado de São Paulo e é desta região sudeste então vamos ver o que o Sandro Arcajada tem para falar para mim e para você nessa reta final do 100% Olá minha gente eu estou aqui no ponto da chácara sabe onde está escrito santuário que é atrás mas não é o santuário não aqui é o nosso confessionário é onde muitas pessoas saem daqui limpas das suas faltas onde praticam o sacramento e falando em sacramento o sacramento da confissão assim como todo sacramento ele derrama graças sobrenaturais sobre a pessoa para exatamente vencer aquele pecado aquilo que acabou de confessar isso é uma graça nós temos esse ponto aqui na chácara de Santa Cruz aqui na Canção Nova e você que não conhece ainda é convidado a conhecer quando vier para cá quando passar esse tempo todo quando passar essa pandemia vem para cá vem conhecer aliás você está fazendo muita falta aqui vocês fazem falta aqui na chácara na Canção Nova na chácara de Santa Cruz mas eu estou estou aqui para dizer para você que para manter tudo isso aqui a gente precisa da sua ajuda da sua contribuição nós precisamos chegar nesse mês de setembro ao 100% estamos pertinho olha só estamos pertinho então conta aí com o seu esforço com a sua ajuda com o seu apoio o seu algo a mais para a gente chegar ao 100% por acaso estou com um boleto aqui querido padre Jonas aqui na impresso aqui na página aqui do boleto vencimento aqui é o dia 30 do 9 que você pode acompanhar aqui esse é o boleto para você correr lá e ajudar a gente a pagar para manter realmente essa obra de Deus muitas pessoas precisam sair desse lugar aqui limpas dos seus pecados purificadas receber essa graça do sacramento como eu dizia aqui agora há pouco e nós contamos com você nós estendemos as nossas mãos nós mostramos os nossos boletos aqui para você correr aí e realmente nos ajudar nós precisamos da sua ajuda precisamos chegar ao 100% um beijo fica com Deus que Nossa Senhora lhe dê também um beijo no coração Deus abençoe amém Sandro obrigada por trazer a importância deste sacramento sacramento da confissão e que a canção nova é porta de graça para tantas pessoas quantos foram catequizados porque não dizer assim e evangelizados através da canção nova despertando portanto a importância de se buscar este sacramento bendito seja Deus e vamos juntos família sendo portadores da graça porque há um povo que precisa ser alcançado por nosso Senhor há um povo que precisa ser evangelizado e chegando já nos momentos finais do nosso programa nós queremos aqui ir mandando abraços e mais abraços para todos vocês que tem participado conosco a Áurea Brilhante que mandou uma foto muito legal aqui da família toda todo mundo vestido com a camiseta de São Miguel Arcanjo gente muito legal que bom viu são coisas que só eu desfruto tá gente dá licença bom a Jaraína Santana boa tarde amados juntos somos mais é tão bonito ver a família canção nova reunida é tão bonito ver esse povo que compartilha com a gente o sorriso a alegria de ser canção nova é muito bom isso edifica muito a gente viu a Carmen Oliveira boa tarde já fiz minha doação já fiz meu algo a mais comprando pelo canção nova ponto com muito bem é isso aí a Lielsa Nunes eu Lielsa e Antônio o marido já somos sócio da canção nova há 20 anos pelo débito automático estamos sempre comprando os produtos de evangelização para chegarmos ao 100% o que é legal do povo é que eles não se contentam só em adquirir o produto mas eles fazem o que precisa para chegarmos ao 100% e Aniceia Vital boa tarde equipe iluminada toda equipe para vocês também os câmeras produção todo mundo Adeobiane Pereira da Silva pedindo aqui oração por um emprego e ela diz assim meu sonho é ir na canção nova esquenta a cabeça não que passando esse tempo de pandemia se Deus quiser você virá aqui na canção nova tá bom e olha aí a Lourdes Xavier boa tarde Cris André Lúcio companhia Deus abençoe vocês vou fazer o meu algo a mais que bom é isso aí isso aí que a gente quer mesmo olha aqui gente notícia de última hora tá até quente aqui no celular tá queimando porque saiu do forno agora essa notícia evangelizador porta a porta a partir deste momento frete grátis para você região sul e sudeste 399 reais o valor frete é grátis restante do Brasil 499 frete é grátis entra lá evangelizador porta a porta ponto canção nova ponto com notícia boa pra você hein tinha mesmo da hora ótimo notícia boa é sempre bom gente valeu viu o programa de hoje foi ótimo por sua causa que bom que você esteve conosco e olha nós sempre estaremos aqui pra que possamos rezar por você pra que nós possamos dizer a você as novidades da canção nova trazer a você as ações que são feitas para chegarmos juntos ao 100% então contamos com você porque com você nós iremos conseguir Ana obrigado viu gente a Ana tem clipe novo aí beleza anuncia pra gente aí um abração especial para os queridos da banda rosa de Saron chegando aqui na sexta-feira com a gente acabei de lançar um single com eles lugar preferido você pode acessar o clipe agora youtube.com barra analuciacn youtube.com barra analuciacn tá lindo o clipe quase chegando a 50 mil visualizações bora lá acessa repassa compartilha um beijo para os rosarianos vocês estão aqui no coração valeu gente é isso aí Jonas pá valeu os gigantes cairão os gigantes cairão o inimigo não resistirá pela força da oração minha vitória vai chegar vai chegar os gigantes cairão o inimigo não existirá pela força da oração minha vitória vai chegar